o que 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 você vai aprontar aí rapaz você jogou água aí jogou água aí na uva é é mesmo vai vai dar uva esse ano não não bom dia com alegria olha o nosso macaquinho da manhã do nosso bebê bebê borne aqui não tem que pegar nada nada então vamos então vamos então vamos vamos não vai tamanho avisa avó pergunta pra avó se ela não precisa de nada no mercado a pergunta é usar nós vamos ali no mercado agora agora não porque nós recebemos se você der alguma coisa aí para agora para mais tarde para amanhã não sei de nada elza preciso ver o elza